Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal. Dessa vez o jogo se chama Honey. I joined the Cult. E, pessoal, esse aqui é um jogo onde você cria um daqueles cultos religiosos meio malucos que eu acho que teve bastante nos anos 70, 80, sei lá, porque parece ser uma referência, não é do meu tempo. Enfim, pessoal, então a gente vai tentar enganar um monte de gente, pegar um monte de dinheiro e expandir o culto, expandir os fiéis, expandir influência e tudo mais. Eu vou criar aqui um novo jogo, certo? Vou mostrar pra vocês um pouco da gameplay, um pouquinho também da história inicial. Então, Culto dos Peixes Espaciais, dia 52. As coisas estão mesmo tão ruins assim? Bem, sim. É, basicamente, né? A polícia chegou, um monte de gente protestando ali do lado. Repórter ali na frente também. Mais um ataque do departamento de observação especial. O pessoal daqui sofreu lavagem cerebral. Estão praticamente delirantes. Olha esse maluco aqui, por exemplo. Ele tá coberto de tinta azul. Isso não é tinta de parede. Ele começou a transcender para um peixe espacial. Peixe. Dá um jeito nele. Sim, chefe. Peixe. Ah, peixe. Chefe, não sei se isso é tinta. Claro que não. Eu falei que ele era metade peixe espacial. Incrível, um milagre. Nossa senhora! Bobagem. Só deve ser aquela tinta bem difícil de tirar. Só tira ele daqui. Peixe. Esse lugar já era. Vamos acabar com isso. Mas eu não fiz nada de errado. Embora não possamos provar que você tenha feito alguma coisa por aqui, todos os outros vão ser levados embora. Para processamento. O que importa é que eu estou livre. Quero que você... Quero você fora dessa zona hoje, doente. Vou focar... Ah, quer dizer... Sim, claro. Policiais vão lacrar isso aqui logo. Ah, gente. Vamos dar o fora desse pardieiro. Olha os meus peixes ali, coitados. Peixe? Você foi fisgado. Ai, caramba. Aí meu carinha lá fugindo. Com aparentemente uma maleta enorme de dinheiro. Esses idiotas não conseguiram me incriminar. Nem se tivesse pistas escondidas no meu chapéu. E tem. Você não me viu. Entendeu? Hã? Que? Hã? Recebi uma segunda chance. Hora de mudar meus métodos. Com licença. Hora de mudar meus métodos. Hora de... Ah, quem é que eu estou enganando? Hora de reconstruir e entrar em contato com um novo ser divino. Primeiro, precisarei de uma cirurgia cosmética grave para mudar minha aparência. Coisa boa que eu conheço um cara. Até o detetive ali no meio. Tá, esses caras de fora, então, eu acho que são as pessoas normais, né? Que estão vendo a doideira acontecendo aí. E lá dentro a gente está basicamente fazendo nosso safe space com... né? Bom, sim. Bom, galera. Então, vamos lá. Aqui a gente vai poder criar o nosso culto. Vocês podem escolher um dos prontos, né? Por exemplo, aqui, a vice torta de lua. Então, o culto da lua também. E aí você pode fazer uma pedra lunar e os negócios assim. Tem vários cultos aqui que já tem prontos, né? Dinossauro. Esse aqui é... Família Flamp. E... Eu não sei qual é a referência, mas sim. Templo do Átomo, aparentemente uma bomba nuclear ali. Certo? Loucura. Tá, esse aqui é do que a gente tinha lá do peixe espacial. É isso? Deve ser. Bom. Galera, vou criar, então, o culto aqui. E volto já, depois de um pequeno corte. Bom, pessoal. Só quem vai estar no Discord vai saber o verdadeiro culto que eu queria criar aqui. Mas o YouTube não vai permitir. Então, a gente vai fazer, então, o... Opa, ficou um vestígio. Pronto. Então, vai ser o culto da baleia. Só que na bagunça total, né? Então, vai ser o culto da baleia. O ser divino vai ser a orca. O cultista vai ser o goiabeiro. E, obviamente, né? A sala vai ser a grande lagoa com a forma da baleia. Porque, senão, fica totalmente... Fica ainda mais zoado que já tá. Vamos começar uma partida. Desliguei o tutorial rapidão, pessoal. Porque ele é meio... Daqueles que segura a mãozinha, né? E faz você construir tudo certinho do jeito que ele manda, né? Então, vamos lá. O sonar não é o Void. E nós temos aqui quatro cultistas aqui, trabalhadores. E agora a gente tem que atrair as pessoas que não são cultistas para virem aqui, né? Dar uma de trouxa, na verdade. E perder dinheiro pra gente poder fazer dinheiro. Beleza? Então, a gente tem um espaço aqui livre. Nossa, é bem grande o espaço, hein? Bem, bem grande. Vamos lá, então. Fazer uma pequena sala. Vamos fazer um alicerce. Pode ser um barracão de madeira? O ideal, talvez, seja fazer mais ou menos centralizado. Pra eles poderem, né? Dormir e tal. E virem aqui atrás. Então, vamos fazer o seguinte. Fazer um barracão aqui. Vamos supor que eu gasto... Deixa eu ver. Esse aqui tá 12. Eu gasto... Deixa eu ver. Ele conta um também. Conta um. Então, na verdade, são 10. Vou gastar 5 em cima, 5 embaixo. Então, 10, 11, 12. Tá, eu vou provavelmente precisar de uns 14. Aqui, se eu quiser um corredor de 2 no meio. E se eu quiser, 5, 10, 15. Mais 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 19. Vai ser 19 por 15. Tá bom? Certo? E agora a gente vai fazer, então, mais algumas paredes internas. Uauzinho no tutorialzão. Só pra... Pra deixar. 1, 2, 3, 4, 5. Quero fazer, então, as paredes aqui. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. O corredorzinho ficou meio apertado, mas tudo bem. Agora nós temos aqui, então... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Espera aí. 3, 5. 2, 3, 4, 5. Aqui. E aí ficou 1, 2, 3, 4, 5. Tá, ficou certinho. Sem gastar muito tempo, muito espaço no corredor, né? Porque o corredor não é a coisa mais útil do mundo, né? Falando bem a verdura pra vocês. E até podia fazer... Negócio que fecha aqui, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra demolir algumas partes. Tá, porque aí a gente ganha, né, um pouco mais de... De espaço. Beleza? Deixa eu ver aqui o chão. Deu ali certo de novo. Será que ele constrói? Vamos supor o que eu faço aqui. Ah, ele vai destruir tudo no meio. É, bom. Vamos ter que, então, desenhar chão. Procurar filtrar. Por. Né tipo de salas, objetos. Filtrar chãos. Deixa eu ver se tem algum aqui. Acho que é o pavimento normal. Top. Definitivamente não é esse. Tá, consegui reconstruir aqui com um alicerce sem gastar muito. Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui um quarto primeiro. Vamos escolher uma porta bem típica pra, né, um quarto normal, sem nada de estranho. A gente vai precisar... Bom, vamos fazer por partes, né. Primeira sala aqui vai ser o quarto. E aí, a gente vai precisar de algumas camas, né. Eu tenho um, dois, três, quatro malucos lá pra trabalhar. Vamos, então, colocar quatro camas. Pera aí. Primeiro objeto é um objeto específico. Olha o estado que vai ficar essa casa. Um, dois, três, quatro. Deixa mais uma aqui. A cama literalmente se chama colchão sujo. Aí, armazenamento são caixas. Dois. Tá vendo? Tá faltando ali mais armazenamento. Não sei se precisa. Eu acho que ele pode andar por cima mesmo. Né? Deixa assim. Olha que lindo esse lugar. E aí, pra você aumentar o prestígio, aí sim você pode botar uma decoraçãozinha. Né? Pra, né, pra dizer que tem condições mínimas, né, de vida. Pra ficar bem legal, bem bonito. E aí, você pode vir aqui em, cadê, decorações? Podemos colocar, tem uns. Ó, tem uma florzinha. Tá reclamando o quê? Tem florzinha lá dentro. Tá vendo? E aí, o prestígio vai subindo, né? Idealmente, a gente vai colocar um pouco mais. Ó, tem uma poltrona pra descansar. A poltrona é melhor do que a própria cama. Né? Então, tá ali mais um pouco. Vamos colocar, então, deixa eu ver. Prestígio, tudo três. Luminária. Não, esse aqui não. Tudo três, né? Então, se quiser, também ler uns livros e tal. Obviamente, né? Livros super educativos do culto. Então, também tá disponível ali. Ó aí, que beleza de lugar. Certo? Agora, se você achou esse negócio ruim, você vai se deparar com algo que vai ser muito pior. Vai fazer o banheiro. Certo? O banheiro, pessoal. Tem privada, pia, chuveiro. Vamos lá, então, fazer. O chuveiro. Sim, esse chuveiro é um balde. Literalmente, o balde furado em cima. A pia é um coxo. Vou fazer, então, talvez aqui. Vamos fazer uma portinha aqui do lado. Aí a gente, né? Pode colocar várias pias aí mais pra frente. Umas duas pias. E um balde é, literalmente, a privada. Então, você pode usar o balde. Pode ser bem no meio aqui, ó. Que delícia. É esse o banheiro. É isso aí que você vai usar no banheiro. Por isso eu falei, né? Tá bem temática ali a portinha. Vamos continuar, então, construindo aqui mais umas portas. A porta do banheiro. A gente até tem que ter um pouco mais de privacidade. Deixa eu ver se tem como fechar. Não. Todas elas têm um negocinho pra olhar. Tá bom, né? Fazer o quê? Faz assim a porta do banheiro. Aqui embaixo também a gente pode fazer outro negócio. Deixa eu deixar já padronizado aqui, mais ou menos. E lá atrás a gente pode até fingir que, né? Tem uma dignidade. Então, você pode vir aqui e aqui. Beleza? Bom. Vamos lá, então, utilizar mais esses espaços. O que nós podemos fazer? Salas. Banheiro já foi. Grande lagoa a gente vai ter que fazer em breve. Eu vou precisar também de um quarto. Não, o quarto já tem. Recepção vai precisar. Refeitório. Refeitório é importante. Fazer lá um refeitório. E aqui a gente vai fazer, então, um... Peraí, peraí. Mais fácil vir aqui. Cooler de água. Mesa de buffet no refeitório. Pode ser assim. Ou assim. É, a pessoa, em teoria, pode vir aqui e pegar. Aí, do outro lado, eu poderia botar outra. Se eu quiser mais pra frente. Vamos deixar assim, então. Certo? Ó, faz o seguinte, então. Dá pra mexer esse negócio? Se der pra mover o objeto, seria muito melhor. Vou ver o objeto aqui. E assim, certo? De costa aqui. Perfeito. Não, não tá perfeito. Definitivamente não tá perfeito. Faz o seguinte, se eu fizesse assim... Posso mover a porta? Ah, delícia. Beleza, dá pra entrar aqui. A gente pega os dois e aproveita totalmente o espaço. Perfeito. E aí, você pode colocar aí uma... Paredinha de madeira, só pra fechar. É, a simetria... Bom, tá simétrico. No mundo da baleia, tá perfeitamente simétrico. Falando nisso, a gente precisa de uma porta pra entrar aqui, né? Bem lembrado. Bom, não que a pessoa queira entrar, né? Mas a gente precisa ter um mecanismo pra pessoa não poder sair. Então, que também é conhecido como porta. Ah, deixa eu ver. Faltou, então, a mesa do refeitório, né? O pessoal tem que ter um lugar pra comer. Vai ser aqui. E é isso. E aí, se quiser botar mais uma mesinha ali do outro lado. Ou até decorações, na verdade. Acho que eu não vou fazer isso aqui, não. Chega de tentar fazer super apertado. Vai simplesmente fazer o seguinte. Bota isso pra cá. E vamos colocar um pouco de decoração pra deixar esse lugar... Cara, pior que a gente zoa, mas esse aqui eu acho que é o local mais de boas, mais bonito que a gente fez até agora. Tá bonito aqui o clique, hein? Mão de esquerda, top. Banquetas, espelhos, não faz muito sentido ter no refeitório. O que faz? Vase de flor, talvez. Uma plantinha ali no fundo. Realmente não tem muita coisa, né? Que faz sentido ter no refeitório. Talvez uma luminária. Duas, pronto. Só pra dizer que tem alguma coisa aí. Certo? Bom, a gente fez o básico. Agora, pessoal, né? O pessoal tá indo lá, acho que comer e tal. A gente vai fazer, então, a recepção. Que a gente vai precisar de um local pra recepcionar as pessoas. É tipo Prison Architect. Pra quem jogou, vai ficar bem familiarizado. Aí vai achar que é bem parecido. Então, basicamente, a gente faz um local. Aproveita dois pra cá, dois pra lá. Mais ou menos isso aqui tá bom. E aí a gente pode botar, né? Portinhas. Faz um portão ali. Faz um portão aqui. Eu tô fazendo bem parecido com o tutorialzinho, certo? Só que sem o tutorial interromper em toda hora pra dizer o que a gente tem que fazer. E vamos dar uma recepção aqui. Padrão. Com apenas uma mesa. Pode ser aqui. E é isso. Eu não sei se faz diferença. A gente deixar mais prestigiado. Faria sentido até. Com um pouco mais de objetos. Trevoso não. Deixa os trevosos aí. Então, vamos fazer decoração. Poderia botar, então, arquivos do metal. Fez os dois ali. Prestigio 11. E um livro aqui na espera. Pronto. Então, os livros aí. Basicamente é isso. Deixa bem prestigiosa. Não sei se a gente consegue atrair mais gente dessa forma. Vai parecer um pouco mais legítimo. E tá. Isso aqui ficou bem centralizado. Idealmente, a gente teria, então, acho que lá no fundo, uma sala da Lagoa Sagrada. Fazer tijolo lá em cima. Certo? Seguindo mais ou menos essa linha. Então, a gente vai fazer o... Tipo, o beco mesmo. Na parte que você fecha. Deixa eu só... Deixa eu só organizar qual que é... Que tem... Vai pro lado. Tá. Esse aqui também. Vai pro lado. Tá vendo? Pra seguir a simetria. Vai pro lado. É o próximo. Esse aqui também. Sobe. Então, pro lado é o próximo. Seria mais ou menos aqui, ó. A linha. E finaliza. Simboliza o fim. Então, se eu quiser fazer esse metro. E ficar mais ou menos os dois lados assim. Seria mais ou menos isso aqui. Fih. Olá, bora. Ah! O que é isso? Mano. Mano. Bom, pessoal. Então, terminando aqui de fazer. A gente pode fazer o salão aqui da baleia. Novamente, né? Um pouco mais prestigioso. Esse aqui é um lugar que... Na recomendação era um pouco menor, né? Mas eu imagino que... Como é um lugar importante, né? Acho que a gente tem que fazer... Vamos fazer uma porta assim grandona. Vou fazer uma centralizada. E aqui, ó. Centralzão. Esse aqui não. Demolir. E o alicerce pode voltar, então. Seria não de tijolo. Beleza. Ah, realmente... Deixa eu ver. Ele é número ímpar? 15 sim. Então, vai ter que ser apenas uma entrada. Uma portinha aqui. E vamos lá. Descerra esse tijolo. Pronto. Tá ótimo. Vamos lá, então. Começar a criar nossa sala. Grandi Lagoa. Aqui é uma sala de extrema importância, né? Que a gente vai ter que fazer. Porque, ó. Impacto dos seguidores a cada 15 minutos. Ganho de XP. Dinheiro gasto. Influência gerada. E taxa de tédio. Aparentemente, os sermões são entediosos. Entediantes. Entediosos é bonito. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. O atril. Nós vamos colocar também o ídolo de bronze. Pode ser atrás. É, pode ser atrás. Beleza. E aí, a gente vai colocar, então, os banquinhos. Deixa eu ver. Pessoa vem aqui. Vamos supor que ele está ali no canto. Certo? Dá pra fazer assim, assim. Assim, assim. E aí, conforme for necessário, né? A gente vai expandindo mais pra frente. Por enquanto, tá bom. Assim, tá ótimo. Então, basicamente, os carinhas aqui vão trabalhar. Ó, tem uma galera que vai vir aqui, tá vendo? Trabalhar na recepção. E nisso, né? O resto vai, acho que, no banheiro. Vai tomar banho. Aquela coisa toda, né? Vão se preparar para o trabalho. Aqui, o que vai acontecer também, né? Eles vão fazer, acho que, os sermões. Também dá pra regular quando que vai rolar sermão, né? O próprio líder pode vir aqui fazer os negócios. E ele pode ser necessário, né? O granulago é usado para a realização dos sermões que geram fé. Os seguidores também veneram aqui por uma pequena quantidade de XP. Então, o ganho de XP é tal, que ganha ali. A trio cria um trabalho para goiabeiros nessa sala. Habilidades goiabeiros úteis. Então, tem que aprender. Tá, o blefe aumenta o ganho de influência. E a oratória aumenta o ganho de dinheiro. Interessante, bem interessante. Certo? E aqui, os negócios necessários. Altar. A gente não tem acesso ao altar, né? Mais pra frente, teria que fazer os negócios. Certo? Não tem nenhum visitante ainda. Temos algumas missões. Escritório de pesquisa. Então, sem tempo e tal. A gente tem que atribuir um goiabeiro para fazer isso. Lá na universidade. Recompensas. Tá, a gente vai ganhar. Então, recompensas potencial. Escritório de pesquisa. Outras recompensas. Um pouco mais de dinheiro. De experiência e dinheiro. Vamos atribuir um goiabeiro aqui. Também folha, aparentemente. Que tem um em tudo. Vamos, então, começar a missão. Só vai lá. Tenta realizar esse negócio. Então, esse negócio de missão, pessoal. Basicamente, manda a pessoa para fora. Do nosso mapinha. Inclusive, coisa linda. Ela me deu dinheiro lá fora. É impressão minha. Será que ela recrutou lá fora quando ela passou? Eu nem vi, rapaz. Bom, tá recrutando uma galera aqui, tá vendo? Recepção. E aí, o que a gente faz? A gente tenta enganar os caras, né? E aí, eles vão ganhar. Eles vão me dar dinheiro. Aí, o que acontece? Esses caras internos, eles são como funcionários. Mas eles têm humor e tal. E eles podem desistir também. Se eles desistem, eles podem espalhar nossos segredos. E isso pode ser ruim para os negócios. Então, não é bom a gente deixar eles desistirem. Então, a gente tem as necessidades deles aqui também. Você tem que manter eles relativamente felizes e tal. Mas, ó. Também tem as características especiais. Por exemplo, a qualidade dessa aqui é muito ruim. As habilidades máximas delas são horríveis. Então, depende também do nível de cada um. E alguns você pode tentar, né? Sei lá. Eliminar para poder, enfim. A galera está aqui sendo doutrinada. Lá em cima, né? No nosso culto. Sofrendo, né? Umas lavagens cerebrais. E ouvindo falar que todo mundo que discorda da gente é basicamente fascista. É o processo padrão. Vamos fazer também uma sala de meditação? Então, cadê? Vou fazer um alicerce de madeira, pode ser. Gostaria de fazer, então, seguindo mais ou menos a linha. Gostaria de deixar um espaço no meio. Está vendo? Mais ou menos aqui, ó. Apesar que vai ficar um caminho bem curto se eu fizer dessa forma. Mas, enfim. Vamos lá. Está bom assim. Vai ser tamanho irregular. Porque dá para fazer. Dá para brincar com isso aqui. Vamos fazer uma salinha, uma porta fechada. Para o sossego dos nossos meditantes. Salas, refeitório, recepção, quarto, grande lagoa. Terapia, né? Então, estúdio de meditação. Podemos fazer aqui. E no estúdio de meditação, então, a gente vai ter que ter um cara que vai ficar meditando. Certo? Vai ficar dando aula, basicamente. E aí a gente faz os tapetinhos da galera que vão, né? Participar. Pode ser assim. E aí você vai enchendo. Deixa eu ver isso aqui. Máximo de permitido num quarto individual. Ah, não sabia não. Tem isso, é? Cinco de cinco. Pô, você ia fazer. Nossa, velho. Aí ia lotar. Tá. Realmente, talvez a gente tenha que diminuir. Mas, como já está construído, vamos deixar assim. Depois, né? Quando não tiver mais o que fazer, a gente diminui. Por enquanto, música de meditação. Espera aí. Vamos colocar aqui o sonzinho. E é isso. Mais para frente, então, a gente diminui esse negócio. Porque não adianta fazer muito grande. Seria... É bom. Faz sentido, né? Para você não fazer um negócio super eficiente. E aí você tem um carinha que dá aula para 30. E aí você reduz, né? O número de pessoas que você precisa ter dentro do culto. No caso, então, a gente não vai precisar. Vamos ver aqui. 100% de chance. Conseguimos ganhar mais 500. Seus goiabeiros voltaram, né? Principais resultados. Escritório de pesquisa. Eu acho que a gente já destravou para poder fazer mais pesquisas e destravar mais negócio. Deixa a galera... Olha, a recepção está vazia, hein, rapaz? A recepção está vazia. Bom, eles ainda estão sendo doutrinados lá na salinha. Não tem ninguém tratando eles. O que eu não sei se é muito bom. Ah, bom, eles estão dando dinheiro de qualquer jeito, né? Enfim. Olha só que interessante, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nesses carinhas. Recrutar, está vendo? Então, se o cara passar muito tempo aqui dentro, a gente começa a doutrinar ele o suficiente para chegar o momento que você pode recrutar eles. E aí eles vão trabalhar e vão viver aqui dentro para sempre, né? Junto com... Ixi, cagou. Junto com essa galerinha aí que a gente tem, beleza? Outra coisa. Vamos fazer o seguinte. Fazer um escritório de pesquisa, pode ser? Vamos lá. E... Mesinha do escritório. Pode ser... Cara, a gente já viu que tem que ser salas pequenas. Não vou fazer mais... Tentar fazer salas super grandes para abusar da eficiência, né? Nada do tipo. A gente vai fazer, então, um negocinho mais de boa. Ó, o cara ia chegar aqui. Tem a mesinha ali, super computador atrás. Nossa, aquela tecnologia antiga. E vamos fazer, então, um pouco de decoração. Pode botar um armarinho. E pode botar dois. Negócio de madeira aqui. Lado, para guardar nas tranqueiras. Basicamente é isso. Agora a gente pode, então, fazer... Na sala de pesquisa, por exemplo, a gente pode aprender a fazer a sala de manutenção. Porque a gente vai precisar, né? Para alguém poder pegar um dos negócios e limpar a nossa área e tal. Aquela coisa toda. Outra coisa. Você pode também construir, obviamente, uns pisos. Cadê? Paredes. Então, aqui. Salas, objetos. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que é aqui mesmo. Então. Pode fazer uns pisos, né? Então, deixa eu ver. Grama é piso de grama ou é essa grama padrão? É um grama padrão mesmo. Tá. Vamos fazer um pavimentinho aqui. Para as pessoas poderem entrar. Tá vendo? E aí, se você quiser também, né? Você pode botar, por exemplo, um pavimento aqui em tudo. E aí, você vai, né? Espalhando. Conecta ali. Conecta aqui também. Certo? E vai puxando. Certo? Esse aqui, realmente. Teoria. Eu acho que há uma tortice. Porque esse aqui está irregular. É verdade. Eu fiz baseado no negócio irregular. Logo, lá em cima fica também irregular. Assim que eu arrumar aqui, eu posso arrumar ali e puxar um para o lado. A gente faz um negócio de dois. Deixa um caminho maior no meio. Fica até melhor. Mas, bom. Bom que a gente percebeu. Basicamente, pessoal. Estão escutando aqui umas músicas, né? Uns cantos, os mantras e tudo mais. Estão meditando. Enquanto eles vão meditando, eles vão ficando felizes. Vão me dando influência. E quais são as moedas mesmo? São relações públicas, né? Influência. Tem esse aqui também, de fé. Tem, é, relações públicas. Tem a suspeita. A gente não quer a suspeita. E, obviamente, né? Dinheiro também que a gente vai arrancando deles, né? Conforme eles vão fazendo esse bando de nada aí. E ficando cada vez mais felizes. Certo? O que você vai fazer? Alguma coisa você está querendo fazer? Isso tudo de meditação? Espera aí. Dá para clicar aqui e ver o que você quer? Usando o banco... Bom, basicamente está indo lá. Doutrinagem. A gente precisa abrir também novas áreas, né? Novas salas. Para não entediar as pessoas. Senão elas vão embora. E a gente quer o máximo de gente, né? Vivendo aqui. Passando o máximo de tempo possível. Fazendo basicamente nada. E chamando todo mundo que discorda de fascismo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. Joginho da hora, né? Estilo Prison Architect. Só que, ao invés de fazer uma prisão, né? Você gerencia um culto. Diga aí embaixo o que acharam. E vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Falou-se!